Muito obrigado, senhor. Você comprou alianças? Sim. Não, você não pode ler alguma mensagem para você? Pode. Pode descansar? Pode. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Álvaro Pereira Lácio Filho. Josilane Aparecida de Oliveira, é de níveis contrário-vontade de casamento entre vocês? Sim. Então, de acordo com a vontade, que não foi acabado de confirmar, grande níveis. Se você recebeu o marido e o mulher, pelo nome também, os declaram casados. Aos 4 de setembro de 2019, neste terceiro subscrito da sede da Romapa de Juiz de Fórias e Gerais, em Cartão, que, durante a escritíssima divisa de casamentos sem exercício, com as autoridades fáceis temporais, como igual que o nome havia assinado, depois de totalmente abritados, da presença das testemunhas abaixo, identificadas e assinadas, recebendo-se em março humano, depois de identificar suas qualidades legais, os componentes, Álvaro Pereira Lácio Filho e Josilane Aparecida na primeira-feira, foi doutorado o regime de separação de pênis ordinatórios. O segundo componente, em incluído do casamento, passará usando o nome de Josilane Aparecida na primeira e o primeiro componente, Álvaro Pereira Lácio Filho, lá deste termo medido e a chave conforme. Assim, a escritíssima juíza, os contratantes e testemunhas. Eu, Fernando Vídeo de Carvalho, excelente, excelente. O nome completo, elegido, sem o nome. O nome completo, elegido, sem o nome. Achei, né? Achei. Nossa, tem gente que tá ensinando? Não, sorriso. Então, vai mais uma. Aê, bate uma. Bate, né? Um sorriso, hein, Jô? Aê, faz ali. Próximo 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 Não, 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 não. e tal, a minha carinha é de desejar essa mensagem para vocês, e eu desejando também felicidades em um casamento. Sobre amor, cápteos e glúteos. Resolvi entregar com outras flores, hoje para vocês um cápito. Talvez para alguns, essa decisão não seja nada romântico e se produzo de beleza, mas não vejo bem assim. Há muito perfeita de significado para mim essa atitude que antes podem entregar aos flores. As flores são belas, são cheiosas e impressionam com suas flores fortes e vivas. Ao mesmo tempo, são tão sensíveis e frágeis, podendo morrer rapidamente. Resolvi entregar cápteos. Eles parecem justiços, perigosos de se trocar, de aparência rude e ameaçadora com seus espinhos expostos sem servir. Eles não têm cheiro das flores e nem desligam seus filhos apaixonados. Mas são fortes, resistentes e adaptados em questões diversas. Os cápitos vêm resistindo tanta certidão quanto as temporárias, ao calor e ao frio. Os cápitos vão morrer de cedo. Eles não são traios e sensíveis como nas flores. Eles têm raiz. Apesar dos espinhos, eles também florescem. E a flor do cápito é linda. Ela pode plantar branca como a nua, azul como o céu ou amarela como o sol. Florescem dos espinhos que a protegem das ameaças de serem comidas por animais vida de porte, assim como das aves, que não conseguem pousar sem ferir os pés. A flor do cápito floresce em meio a certidão, tanto do cerrado quanto do setor nordestino. Então, quando eu interrompo o cápito para alguém, estou querendo dizer a essa pessoa, eu estou por outro dramático. Eu estou disposto a experimentar a vida e todas as suas estações, a sensibilidade de chuva, de frio ou de calor. Para vocês hoje, queremos um amor complicado, que seja resistente, forte, firme e que se esponja. Um amor que apesar de todas as situações floresce. são desejos que você trabalha aqui para todos os pés. Pode ficar de pé para cada criança? Eu gosto de deixar sempre de ajuda. Eu gosto de deixar de ajudar. É, eu acho que não é bom. É, eu acho que é, que é ele. É, eu acho que é. É, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. É, eu acho que é um abraço. E aí, muito bem. Agora não vem de casar, já vem de casar. Uma salva de palmas para o casal. Parabéns. Obrigada. 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 Se a gente falou de vocês, a palavra vai ser para vocês, será? Obrigada, tá? De vontade, tá, gente? Obrigada. Posso fazer foto deles ali, gente? De vontade. Eles vão ali, vão primeiro assim, uma hora, um de cada vez.